Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que vocês estejam bem, iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. O vídeo de hoje vai ser um vídeo da gente organizando a casa, né? Fazendo aquela faxina aqui na casa nova, lavando tudo pra receber a mudança. Então fica aí e acompanha o vídeo até o final, porque o vídeo tá bem legal, tá bom? Então, gente, por aqui já é noite e eu não gravei pra vocês ainda fazendo, porque a gente ainda não fez. Vamos começar agora, por quê? Estávamos instalando as folhas da porta, ó. O tio de Denis veio aqui e aí já começou a instalar. Essa aqui deu um pouco de problema, né? Que ela dilatou um pouquinho. Aqui, então, depois a gente vai ter que fazer uma nova massa pra chumbar, porque como fez ontem, ainda não tá seca. Lembra que eu falei a vocês que tinha que deixar pelo menos 24 a 48 horas secando? E mais ainda, né? Só que a gente... A teimosia foi mexer na porta hoje, ó. Você vê que a parede ainda tá úmida, porque a massa ainda não tá seca. E aí, na hora de instalar a porta, dilatou aqui, ó. Um pouquinho, né? É... O importante é a porta não cair. Depois a gente pega e enxumba de novo essa porta aqui. Mas as outras estão tudo ok. Perfeito, ó. Fechando. Ficou lindo, gente. Lindo. Quando a gente passar a seladora e ivernizar aqui, inclusive, uma inscrita do canal, né? Deu essa dica aí pra gente, que a gente falou que é ivernizar, né? Ui, quase eu caio. A gente falou que é ivernizar, só que ela falou que verniz só dá brilho, não protege, né? Então, ela nos deu a dica aí de passar a seladora antes, né? De fazer o... Passar o verniz. Trabalho nela, né? Isso. Então, a gente vai passar a seladora antes. Vamos gravar pra vocês depois que a gente fazer. E olha só que linda, gente. Mostra de lá pra cá. Você vai ver a visão. Tá linda, linda, linda. As três, ó. Olha só. Olha só. Nossa sala e cozinha. Agora eu tô tendo dimensão de quão grande é isso aqui. Olha só. E os quartos e o banheiro na lateral aqui, ó. E a felicidade resume, né? Ótima. E, gente, vai... Vai ter trabalho, viu? A gente vai limpar hoje, mas com certeza ainda vai ter o vídeo pós... Pós mudança, né? Porque sempre fica tudo desorganizado e precisa limpar de novo. Então, se vocês quiserem ver vídeo de eu arrumando aqui a casa, gente, como eu vou arrumar, comenta aí embaixo, tá bom? Estamos esvaziando aqui o quarto das crianças, que agora não é mais do Arthur, é das crianças. Estou muito feliz. E, então, a gente tá... É, quem diria? No início, a gente queria construir os dois cômodos, né? Pra gente sair do aluguel. Mas Deus sempre nos perseverando ali, mostrando o caminho. E a gente falando... Vamos construir logo o que dá pra gente fazer de uma vez só. E veio tudo de uma vez, né? Construir uma casa... Pois é. E como eu falei, tudo tem um propósito. Se eu, hoje, tivesse grávida ainda do Apolo, a gente não ia estar aqui na nossa casa. Não estaríamos feito tudo que a gente... Não teríamos feito tudo que a gente fez até hoje, né? Já construiu e tudo. Estaríamos ainda morando lá em Osasco. E olha só como tá a nossa casa pronta. Então, Deus tem um propósito pra tudo. A gente teve que passar por aquela tempestade toda pra agora a gente tá colhendo todos os frutos que a gente realmente merece. Então, é isso, gente. Vamos estar gravando pra vocês. A organização aqui da casa, né? Pra receber a mudança amanhã. E é isso. A organização aqui da casa, né? 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 Comprou mais uma vassoura, porque estamos precisando. Mais um rodo, só que esse rodo aqui é de presente. Esse é, ó, grandão, gente. E um desentupidor, porque aqui, gente, precisa ter aqui em casa. Mas é isso, vamos... Vocês entenderam. Aí, vamos começar a lavar aqui agora. Eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? 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 The nights are so long, wondering if you miss me too I'm losing myself in the city Sounds real wild, I'm fine, but still gonna see It's quiet, I know I'm screwed Ooh, I can hear my own heart breaking Hear my heart breaking You, hear the sound of my heart breaking Gente, a trabalho aqui que não acaba não, viu? Deu um trabalhão pra limpar esse quarto do Atu Principalmente as paredes que o Denis decidiu limpar Mas foi até bom Eu acho que vocês viram aí que saiu muito barro, né? Estamos indo agora pro nosso quarto aqui, ó Vou começar a limpar as janelas desse quarto agora Enquanto o Denis vai limpando as paredes, né? Depois a gente vem pro chão Ô, Lua, se você quiser pegar a escada, fica melhor não? Pra o quê? Pra limpar a janela? É? Não? Vou limpar aqui agora Galera, vai ser um vlogão, viu? Vocês queriam ver o vídeo de mudança, de limpeza Prepara aí, Fih, senta aí a bunda na cadeira Que é esse o vlogão Olha E a gente achou que a parte mais difícil era fazer o contrapiso E eu tô usando essa trincha porque fica mais fácil que a vassoura Opa, mas não tem pra dar novo, gente Você viu que lá não deu coisa, eu tinha um quarto do outro Opa, mas não tem pra dar novo, gente? Opa, mas não tem pra dar novo, gente? E aí E aí There's no telling what you and me creating We're on the same wavelength Feel the beat tonight, something good inside Set you free, let you lose all track each time Come on, come on, have a conversation Don't treat me like a stranger You give me motivation Make my life vacation When we are together, I surrender Give you all my money Make you look so lovely Never feeling lonely Baby girl, you're so fine I can't get you off my mind Ooh girl, na-na Ooh girl, na-na Baby girl, don't need to flex Dance to the rhythm and you do all the rest Ooh girl, na-na Ooh girl, na-na You're my island, a tree of diamonds Big was fake, it's fake, help me find you You're a blessing, reminiscent Of the time when I find myself guessing To the beat tonight, something good inside Set you free, let you lose all track of time Come on, come on, have a conversation Don't treat me like a stranger You give me motivation Make my life vacation When we are together, I surrender Give you all my money Make you look so lovely Never feeling lonely Baby girl, you're so fine I can't get you off my mind Ooh girl, na-na Ooh girl, na-na Baby girl, don't need to flex Bom gente, já estamos aqui nessa porta Nessa grandona agora Tá dando trabalho aí, meu bem? Não, tá? É o mais do lado de fora que tá mais sujo, né? É, só pra tirar o pó, né? Nossa, eu cansei ali esfregando aqueles rodapé Porque tá tudo com barro, né? Aí eu saí esfregando também aqui tudo, ó Esfreguei ali Esfreguei bastante Agora Ah, essa daqui Luana já lavou Olha como tá bonitinha Né? Bem limpinho Olha aqui, que limpinho Ali descolou Depois eu vou Arrumar uma Cola de madeira E vamos colar Que ali é só Aplicado mesmo Olha essa porta aqui Eu lavei Olha como ela ficou branquinha Branquinha Tava muito suja Olha a diferença dessa porta Eita Beleza Ei, o Arthur ali tá Todo molhado já Olha aqui por dentro Olha só Ô filho Você também Olha a situação que ele tá Eu mesmo Quer ajudar Tá bom Papai já vai Já estamos terminando É Olha lá Tá vendo? Não, Arthur Ô amor Queria que dê aqui Por favor Ei, Jesus Vem, filho Tô enxagando Eu tento E tento Tô enxagando Quem eu sou Eu tento Tô enxagando Até a próxima. Eita minha gente, por aqui. Estamos quase terminando, graças a Deus. E olha o nosso banheiro que a gente já está quase finalizando. A Luana está ali limpando o vitrô. E eu já limpei bastante também aqui o pé do piso. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco do banheiro. Olha só como está legal. Está tudo limpinho já. A Luana está lavando ali. Guerreiro, meu bem. Você é doido e cansado. Imagina. Também estou só... Aqui está cheio de pó, a gente alentou já. E aqui está cheio de barro também. O rapazinho ali já foi descansar. Está ali no cantinho dele. E olha só a bagunça que eles deixaram aqui. Como é que está. E ainda tem que arrumar isso aqui. Antes de ir, né? Vou arrumar agora. Amores, por aqui já finalizamos. Já lavamos toda a casa. Olha só. Só não enceramos, né? Porque tem que esperar o chão secar. Janelas tudo limpinha. Olha só. Olha só essa porta, gente. Como está limpinha. Lavei tudo. Está aqui água em tudo. Olha essa aqui também. Como está. Olha só. Aqui estava cheia de pó. Aí só ficou o cabinete para eu passar um puninho amanhã. Né? Porque, né? Tem que colar aquele negocinho. Olha só, gente. O chão como está bem lavadinho. Eu vou mostrar daqui para lá para vocês verem. A casa está bem lavada, né? Quarto das crianças. Olha, deixa eu ligar a luz para vocês. Tudo lavadinho. Até ali, ó. As pontas das paredes ali a gente lavou, né? Para tirar aquele barro que tinha. E não ficar caindo. A janela também lavada. O banheiro eu coloquei esse pano aqui, né? Só para pisar mesmo, gente. É porque a casa está todo chão, está todo molhado. Eu deixei para secar por si só, está vendo? O banheiro, ó. Todo lavadinho. Eu deixei minha luva ali secando. Lavei Vitrô. Lavei tudo, gente. Olha só. O banheiro também estava cheio de barro nas paredes. Olha só esse vaso. Como está limpinho. Passei um álcool agora em todos esses acessórios. No vaso, na pia. Em tudo isso aqui eu passei um álcool. Essa torneira aqui ficou linda, hein, meu bem? Olha só, está bem limpinho também. Essa torneira caprichou, hein? É. Ficou bonita. Olha só que linda. Torneira nova que a gente colocou. E isso aqui foi ganhado, ó, gente. Lá o avô está novo, está vendo? É. E o de baixo também ele achou lá no quintal do vô dele. Então, lá o avô está novo. Aí deixei essas coisinhas aqui. Que a gente estava limpando a casa, né? Já vai ficar aí. Já tirei os coisinhas azulzinhos que vêm aqui na porta, né? Protegendo. Aí já tirei, né? Já está assim. Então, está lavadinho aqui também. Comprar a seladora urgente porque... É, porque a gente molhou, ó. Hoje a gente viu que era necessário. Não teve como, gente. Hoje foi necessário fazer aquela lavagem mesmo. Eu até achei que não ia precisar, mas quando a gente começou a lavar, muita coisa. E todas as portas molhou os pés, ó. Como não é uma porta de qualidade muito boa, né? A gente vai correr para comprar a seladora para fazer logo o procedimento aqui para não danificar as portas, né? Tão rápido. Olha só. Nosso quarto também está todo lavadinho. O quarto está dormindo ali no chão. Já vamos pegar ele para a gente ir embora. As janelas tudo lavadinhas, gente. Denis lavou até a porta, ó. Estava um pouquinho amarelada. Um pouquinho não. Estava bastante, né? Estava bastante. Olha. Ele lavou. Já deu uma clareada. Não está tão branco, não. É porque à noite vocês estão vendo um branco, né? Mas já deu uma clareada já. Perto do que estava. Estava bem sujinho mesmo. Fica parada, né? Pó. Aí ficou parada e acabou sujando. Olha aqui fora o nosso caminho que eu acabei de fazer. Denis acabou de fazer o caminho só para a gente não pisar diretamente no barro. Mostra ela do outro lado. Como é que se diz? Porque aqui, né? A gente ainda não tem contrapis nem nada. E aqui é cheio de barro, principalmente, ó. Nessa parte do corredor. É barro vermelho ainda. Então, acaba sujando bastante. Então, a gente vai passar nele. A gente tem mais ainda lá atrás. Está vendo como ali está uma poça de água? Aqui está todo mundo molhado, gente. Que foi necessário para poder lavar a porta e a janela, né? E lá atrás, na nossa lavanderia, tem mais desse negocinho aqui, ó. Aí a gente vai pegar para terminar de colocar aqui, né? Até para a gente, até quando for fazer o contrapiso, né? Pelo menos vai quebrando galho e a gente não pisa diretamente no barro. Então, ficou assim. Ficou muito bom. Olha só. Agora a gente vai para casa, né? Que tem mais coisa em casa para a gente fazer. Né, vida? Muitas coisas. Vou tirar até a sandália, gente. Porque a casa está limpinha. E é isso, ó. Está perfeito. Maravilhoso. Está ótimo. Agora eu vou mostrar para vocês, gente. Com as três portas fechadas. Para vocês verem que charme que ficou a nossa casa com as portas. Todas as portas, né? Está muito linda. E dá até gosto de ver, né? O trabalho que foi feito aqui, gente. Tão pouco tempo a gente conseguiu fazer tudo isso. É. Né? E só temos que agradecer mesmo a Deus por tudo, né? Gratidão por tudo. Vou finalizar agora esse vídeo por aqui, tá bom? Estamos o pó da rabiola. Muito cansado mesmo. No momento a gente está trabalhando. Demais. E agora, de em diante, eu não posso nem me esforçar tanto, né? Que eu não sei como que está. Ainda a gravidez. Ainda vou ver tudo certinho. Mas, gente, assim. Vocês viram aí no vídeo, mas, tipo, não estava fazendo as coisas piores, não. Porque Dennis que estava fazendo. É. Lavei todos os vidros e essas coisas, né? Normal. Porque dava para eu fazer. Lavei a pia. Entendeu? Essas coisas assim que dava para eu fazer de vidros. Essas coisas eu fui fazendo. De resto. Esfregar a parede. Essas coisas ele que foi fazendo. Porque para mim não posso. Entendeu? E o chão mesmo não precisou esfregar, né? Só a água mesmo já tirou toda a sujeira. Então, a água que a gente ia lavando as coisas, né? Que ia caindo. No sabão, a gente ia, né? Aproveitando para fazer o procedimento de lavagem no chão. E é isso, meus amores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Que agora vamos para casa, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esquece de avaliar com joinha. Que é muito importante para mim. Se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito, tá bom? Me acompanhe lá no Instagram. Vou deixar o meu Instagram passando aqui na telinha. E fixado no primeiro comentário. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.